Será que hoje nós vamos ter um choque cultural? Meus irmãos e irmãs, mais um programa e hoje nós vamos falar sobre o Odoo Bará. Vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Odoo Bará, da forma que eu entendo, da forma que eu acredito. Se existir alguma divergência, cultue do jeito que você aprendeu. Eu estou compartilhando aqui a minha forma de cultuar. E hoje, dia 6 do 6, dia de Odoo Bará. Eu não sabia disso. Sei que é um dia de força para fazer uma oferenda, para se fazer um culto, para se fazer um ebó ao Obará. Porém, dentro do que eu sabia, dentro do que eu sabia, não, dentro do que eu sei, o dia de Obará, se é que nós podemos colocar o dia, seria o dia 6 de janeiro. O primeiro 6 do ano. E mais para frente, para quem quiser, e vocês concordarem com essa ideia, vocês não precisam esperar um 6 do 6. Vocês podem fazer num múltiplo. 6, 9, 12, entende? E isso é claro, conforme você tenha tempo para esperar o dia de força, para contar o dia de força. Porque muitas das vezes, dependendo da necessidade, nós não esperamos o dia de força para fazer algo para a vida de alguém. Um bem para a vida de alguém. Mas vamos lá. Odoo. Odoo, ele é... Vamos falar que ele, de uma forma bem grosseira, Ele é como se fosse o horóscopo africano. Como se fosse o... Uma comparação até grosseira, como eu falei. O horóscopo africano. E eles são os destinos. Cada um dos Odus, ele pode ser regido por um ou mais orixá. No caso do Obará, ele é, da forma que eu acredito, ele é regido por Xangô e Oxóssi. Em algumas culturas, varia também, e é adicionado o orixá Logum Edé. Não tem problema. Eu acredito, que dentro da minha cultura, eu acredito que ele é regido por Xangô e por Oxóssi. E muito da questão de ordem de descida. Por quê? O Odoo Obará, no jogo de Ifá, ele está na posição 6. Sendo que ele chegou à terra no sétimo dia. Então, existem processos que trabalham com ebós e oferendas, que trabalham com o número 6 e com o número 7. Fica a critério de cada um. Eu, aqui no vídeo, vou ensinar uma oferenda. Não é o ebó. Uma oferenda para agradecimento e pedido ao Obará. Tá bom? Então, vamos lá. Assim, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar a invocação do cântico para esse Odoo. Tá bom? Com a minha tradução. Tá bom? A minha forma de traduzir, eu particularmente não utilizo. Eu utilizo mais o mental e a conversa com o orixá do que utilizar esse cântico. Mas eu vou deixar o cântico aqui na descrição do vídeo, para quem quiser utilizar, para quem quiser comentar concordando ou discordando. Para os meus irmãos e irmãs que trabalham fazendo seus ebós e suas oferendas, eu pergunto para vocês. Vocês concordam comigo que quem tem esse Odoo na cabeça não deve abrir que tem ele para outras pessoas? Deve ser mantido em sigilo para si mesmo? Isso é uma concepção minha. E uma outra questão. Vocês concordam porque como nós vamos fazer um trabalho para alguém de prosperidade, de abundância, nós vamos mexer com a vida daquela pessoa e aquela energia negativa que está nela? Precisa ser trabalhada, precisa ser deslocada, a pessoa precisa ser limpa para receber este trabalho. Além de um processo anterior, a oferenda do Ebo, a oferenda do Ebo para Obará, uma outra coisa. Pelo amor de Deus, meus irmãos e irmãs, Obará não tem nada a ver com Obará. Tá bom? Não. Uma coisa é o Odoo, Obará, outra coisa é quando nós utilizamos o termo Obará nos referindo a Exu. Já imagino que vai ter algumas pessoas que tenham essa dúvida, por isso que eu cortei e falei. Voltando. Quando nós vamos fazer uma oferenda, seria bom uma oferenda ou um Ebo para Obará, para a prosperidade da vida de alguém, pedir antes que a pessoa tome um banho de descarrego, tome um banho de limpeza, para que ela receba essa energia. E tão logo após nós tenhamos feito essa oferenda, esse Ebo, a oferenda ou o Ebo, nós fazemos para nós também. Temos que fazer ele duplo. Como eu posso explicar isso, trazer em palavras? Isso tem que ser duplicado pela forma que eu acredito, porque tem que ser feito para aquela pessoa e tem que ser feito para você mesmo. Porque você não vai trabalhar uma energia onde vai cortar toda a energia negativa, toda a energia de desfalque, toda a energia de pobreza, sem trabalhar isso em você também. Sem ter o cuidado com você também. Você faz aquela entrega para a prosperidade, para a abundância, para aquela pessoa, para que ela receba aquilo e você faz para você também, para que você se mantenha próspera e abundante, para você estar podendo fazer isso por mais vidas. Acho que eu consegui trazer a ideia. Meus irmãos e irmãs praticantes, vocês concordam com isso? Isso é mais uma conversa direta com vocês. Coloquem aqui nos comentários, tá bom? E vamos lá. Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Eu acho que eu fui bem sucinto na questão de... Como eu posso estar fazendo uma explicação rápida e entendível para todo mundo sobre o Odoo Obará. E eu vou deixar agora uma receita, que é para uma oferenda. Que é para uma oferenda para o Odoo Obará. Eu utilizo esta oferenda utilizando o número 7 de elementos. Sétimo dia, sete caminhos, por isso. Existem pessoas que vão trabalhar com seis elementos. Não tem problema nenhum. Se acredita dessa forma, se aprendeu dessa forma. Estou compartilhando o jeito que eu faço. É uma oferenda para a prosperidade. Eu não tenho aqui um alguidar para mostrar, mas tudo bem. Você pega um alguidar... Você pega um alguidar... E você coloca por cima do alguidar um murim branco. É um pano. Um murim branco. E dentro desse alguidar, você vai colocar... Sete marias moles brancas. Sete suspiro branco. Sete cocadas. Sete cocadas brancas também. Sete tipos de fruta doce. Pode ser uma fruta de cada. Tá bom? São sete tipos de fruta. Sete ou seis, né? De fruta doce. Você coloca sete moedas. Eu prefiro que sejam douradas. Tá bom? Moeda corrente dourada. Pode ser de dez centavos ou a de vinte e cinco centavos. E coloque com o número virado para cima. Tá bom? E você vai regar isso. Você rega com açúcar cristal. Depois que você fez isso. Depois que você fez isso. Você passa com essa oferenda por dentro da sua casa. Em todos os cômodos da sua casa. Pedindo a Obará que traga a prosperidade para você. Que traga a prosperidade. Que traga a abundância. Para você em todos os campos da vida. Prosperidade e abundância não é só dinheiro. Então, você pode pedir dinheiro sem o menor problema. Como pode pedir prosperidade em todos os outros campos. Psíquico, físico, energético, espiritual, emocional. E aí o financeiro também. Tá bom? Tendo feito isto. Da forma que eu faço. Da forma que eu faço. Eu passei por todos os cômodos da minha casa. Coloquei no meu altar. Geralmente, em torno de três dias, eu deixo no altar. Mediante a autorização para retirado ou não. Mas três dias é um bom número. Três dias depois eu retirei do altar. Vai estar aquele murinho em branco. Eu vou amarrar ele. Vou tirar do altar. Vou jogar o murinho em branco com as coisas dentro no lixo. Vou pegar o alguidar. Vou lavar e está pronto para fazer outro trabalho. A partir do momento que eu servi um alimento. Aquela energia foi puxada. Então, depois eu posso tirar. Lavar para poder fazer um novo trabalho. É assim que eu faço. E é assim que eu aprendi. Porque eu não sujo um ponto de força. Sem o comando. Como é ensinado pelos antigos. Você, a partir do momento que você fez isso. Você entregou e deixou por três dias. Você tem que removê-lo e colocá-lo. Num pé na árvore. Num arbusto. Que não tem espinho. Esse é o ensinamento dos antigos. Diferente da forma que eu faço. Tá bom? Meus irmãos e irmãs. Se vocês gostaram do conteúdo. Da forma que foi passada. Coloque aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Se você gosta daquilo que está sendo feito aqui. E pode ajudar de uma forma mais ativa. Seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. Desde que não desequilibre vocês. Muita paz. Muito axé. E até o nosso próximo programa. Fiquem na paz. Tchau.